E aí rapaziada, beleza? Galera, iPhone 7 não está funcionando rede. O que a gente já fez nesse aparelho? O aparelho não funciona rede e também não funciona áudio. Ou seja, tentaram fazer aqui codec e o aparelho parou de mostrar rede. Ou seja, o codec é muito próximo. Aqui é o codec. A gente tem um codec e já foi feito esse codec aqui. Se eu der um zoom aqui, você vai ver aqui no canto que a gente tem umas malhas aqui, umas linhas aqui, uns jumpers. Ou seja, já fizeram aqui esse codec. E está bem legal aqui, pessoal, esse codec aqui. A gente não vê muita agressão nessa placa. Só que a baseband, pessoal, provavelmente parou. E aí o aparelho não está mostrando rede mais. De um lado é codec e do outro lado, se eu virar, fica a baseband. Então, o calor que você dá para fazer o processo lá no codec, pode sim danificar aqui o baseband. Porque todo o calor vai pegar aqui nessa parte. Beleza? Deixa eu mostrar aqui e aumentar mais a imagem. Para você ver. Aqui a gente tem a baseband, né? Esse componente aqui é a baseband. Do outro lado, a gente tem codec. O codec fica aqui. Então, se eu virar essa placa aqui, se a gente aquecer aqui, vai justamente pegar nessa parte aqui, aquecer essa parte aqui. Isso aqui é um tipo uma pasta aí, provavelmente para resfriar, né? Vamos remover um pouco aqui disso aqui. Então, o que acontece, galera? Já fiz todas as medições do PMIC de rádio frequência, beleza? Do PMIC de RF. Por quê? Ah, mas o aparelho já foi tentado, feito o codec. Então, eu já vou diretamente na baseband, remover a baseband. Não. Não. Não remove a baseband, beleza? Não precisa remover a baseband logo de cara. A gente precisa fazer umas verificações de tensões. Por quê? A baseband também pode parar por falta de alimentação. Por falta de alimentação, que vem lá do PMIC de RF. Então, o que é que eu fiz aqui, galera? O que é que eu fiz? O que é que eu já fiz aqui, eu vou dizer para vocês, para não ficar muito longo esse vídeo. Aqui a gente está com o esquema elétrico do iPhone 7. E na parte aqui, ó, da baseband PMIC, né? Que é o PMIC da banda base, beleza? Ele é que fornece as tensões para a CPU da banda base, que é a baseband. Então, aqui, assim como os Power Manage, em geral, né? Fornece aí a parte BOOC, LDO. Aqui também, esse PMIC de RF também. Temos aqui 1, 2, 3, 4 BOOC, que alimenta a baseband. E aqui também, algumas extensões LDOs, né? Já confirmei tudo, já está tudo ok. Já verifiquei todas as extensões aqui. Para você verificar essa tensão, é sempre bom você conectar um chip, né? Se você olhar aqui na tela em cima, você vai ver que eu estou com o leitor do chip. E com uma... E com um chip aqui, ó, da Claro, beleza? Por que tem que botar o chip? Porque tem que botar para fechar o circuito, né? E aí, se houver alguma falha de alimentação, quando você coloca o chip, ele deve ter todas as extensões, beleza? Então, a gente já tira a prova real por aí. Então, verifiquei todas as extensões, estão todas presentes, né? Estão todas aqui na placa. E agora a gente vai partir para a parte da baseband. Por que eu vou remover a baseband? Porque eu já verifiquei, né? Já verificamos o setor de alimentação. Então, todas as alimentações, né? Aqui os book, todas as alimentações dos book aqui, está tudo perfeito. Então, né? Não há o porquê, né? A gente trocar PMIC de radiofrequência. A gente vai remover a baseband, fazer um rebalho e colocar ela de novo. Até porque esse aparelho parou, né? De mostrar a rede depois que foi feito o codec. Beleza? Então, já é mais uma hipótese, né? Que a gente pode levantar, que pode ser solda fria na baseband. Beleza? Vou pegar aqui a meditação, pessoal. Vou botar em 220 graus. Vou botar em 220 graus. A minha estação aqui de retrabalho. 200 graus está bom. E a gente vai remover a resina, beleza? Vamos desconectar aqui. Desenergizar a placa, né? Que não vai dar certo fazer isso com a placa energizada. Então, vamos colocar aqui a placa na base. E vamos fazer a limpeza, galera. Do... Deixa eu tirar esse chip aqui. Vamos fazer a limpeza aqui da baseband, beleza? Fazer a limpeza aqui da baseband. Não encontramos curto. Não encontramos nada nessa placa que venha a nos mostrar, né? Para a gente seguir por outros métodos de diagnóstico. Então, a gente vai tirar aqui a resina. Vamos remover essa resina aqui. Aumentar mais aqui para vocês. Vamos para a cena 2. Então, vamos remover a resina e remover essa baseband. Fazer o reballing, né? E recolocar essa baseband, beleza, galera? Deixa eu dar uma sacada aqui. Nesse lado de montagem. A gente pode usar também o esquema elétrico para ver, mas... Às vezes é tão ruim de ver com a... Tem uma marcação nela. E às vezes fica bem ruim de ver. Então, eu gosto de... Sempre antes de... Mesmo sabendo que a gente tem um esquemático para a gente se guiar. Verificando o lado de montagem. Mas eu gosto de... Pegar outras referências também. Vamos levantar daqui. A gente tem uma... Uma bolinha. Joga para cima. Marcação para baixo. Então, vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos remover a resina. 200 graus. A no 75. Gosto sempre de jogar o A para cá. Para não ter perigo aí de aquecer bastante o processador, beleza? Então, vamos dar um pré-aquecimento. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto